E a dica que a gente está dando aqui é marca o semi-eixo, faz uma marquinha no semi-eixo, aí você faz uma marquinha aqui na tulipa também, bem na direção, está vendo? Fez as marquinhas aqui no semi-eixo, fazendo umas marquinhas aqui, e vamos fazer umas marquinhas aqui na tulipa também, ok? Bem na direção de uma das cabeças da triseta. Aí eu vou explicar o porquê. A cabeça ali da triseta, aquelas esferas, as três esferas da triseta, elas estão acostumadas, ou seja, elas estão com o mesmo desgaste da tulipa, da parte interna. Então, cada três esferas que trabalham dentro da tulipa, elas já têm o seu calo, o seu caminho. Quando você desmonta o semi-eixo desse aqui, para qualquer serviço, que nem no caso, aqui desse Picasso, nós vamos tirar o câmbio para trocar a embreagem, e você vai montar depois a triseta de volta na tulipa, cada rolete desse já não vai, possivelmente, já não vai mais bater no seu caminho comum, seu caminho natural de desgaste e acomodação. Você pode criar um defeito no carro gravíssimo. Fazer blum, 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 blum. O carro começa a chacoalhar na hora que você torqueia o carro. Na hora que você mete fração no carro, esse carro já não se comporta legal. Então, a dica é, vai tirar uma triseta, vai tirar um semi-eixo, vai trocar uma coifa aqui da sua tulipa. Lembra, mantenha a esfera respectiva desse canal aqui da tulipa na mesma posição. Então, faz uma marca aqui, uma marca aqui, ok? Faça a marca para você saber e colocar de volta no mesmo lugar, para você evitar um dano ao seu cliente aí, ou você, proprietário, não tem uma dor de cabeça no seu carro. Então, mais uma dica do Dr. Carro e participe do nosso fórum. Se precisar do manual aí do proprietário dos carros, entra no nosso site, lá você consegue um abraço. Pessoal, estou dando continuidade aqui, eu já marquei aqui, está vendo, com link e paper. Esse a gente usa de apagar a escrita de caderno aí, que a gente errou. Então, eu fiz uma marca com link e paper aqui, uma marca com link e paper aqui. E eu vou ter que trocar essa coifa, porque ela está estourada. E depois as esferas vão bater no mesmo lugar, está vendo a esfera aqui? Então, eu vou devolver ela no mesmo lugar, com o seu mesmo vício de caminho, com os mesmos carros, está bom? Mas, para completar aí a dica, a gente foi marcar a catalhadeira aqui, o material não aceitou a marcação, porque é um aço muito duro. Então, eu fiz com link e paper. Faz com carinho, faz com atenção, mas dá tudo certo. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.